E aí, gente? Quarta-feira, então, com previsão de chuva fraca em quase todo o estado, só que a diferença é que o calor vai aumentar, realmente, em relação a ontem. Eu quero mostrar pra vocês aqui, no nosso telão, antes vamos colocar aqui o tablet, Marquinhos, porque eu quero mostrar uma imagem de satélite que tá bem diferente de ontem, né, Adesone? A atenção é que o tablet tá funcionando, tá, gente? Quem ouviu agora há pouco, ele caiu, jogou tudo no chão. A nossa diretora, Brenda, está feliz agora que o tablet não quebrou. Se Deus quiser, ela não acordou e não viu ainda. Gente, vamos colocar aqui, olha aqui, ontem a gente comentou, mostramos pra vocês como a nossa região estava coberta por esses pontinhos coloridos, isso quer dizer nuvens sobre a região. Hoje estamos praticamente limpinhos, ou seja, previsão só de chuva fraca. A previsão do tempo. Vamos ver agora temperaturas, falando em calor, volta a subir muito, as máximas voltam a subir muito no norte, 38, no termômetro leste, 35, centrão aqui com 36 graus de temperatura. Detalhando cidades, a gente abre outra tela pra mostrar pra você também a previsão pra algumas cidades específicas. Vamos dar uma olhada em Mara Rosa, Cachoeira. Sete horas e dez minutinhos, comentamos no início do jornal sobre o tempo, que amanheceu um pouquinho mais frio, tem amanhecido em alguns dias um pouco mais frio, pedi até pra você contar o que você está achando do tempo. Vamos dar uma detalhada aqui pro pessoal? Vamos falar, terça-feira hoje, tem em maior parte do estado de céu claro, mas no sul e sudoeste tem aquela massa de ar quente, montando com a massa de ar frio, pode ter uma chuva, chuva fraca, né? Chuva fraca, temperaturas permanecem frias no início da manhã em algumas regiões do estado. Hoje quem vence no frio de manhã é a região central, a Nápoles é um exemplo, região metropolitana. Tem frio, mas tem calor ao longo do dia. A gente coloca o mapa de máximas aqui pra mostrar pra você que também esquenta muito em algumas regiões. O norte do estado é uma faixa que esquenta sempre, uma região que sempre esquenta. No restante, mais ou menos a mesma coisa pra todo mundo. Vamos dar uma olhadinha em algumas cidades que a gente escolheu aqui, fazendo sempre aquele alerta com relação à umidade relativa do ar. Goiatuba vai ter um pouquinho de chuva, aquela chuva de manhã bobo, né? Mas isso não vai alterar muito não, a umidade 35, Santa Rita do Araguaia também a umidade cai um pouco. Em Goianésia a temperatura também está ali naquela faixa entre 20 e 30, mas com a umidade também pedindo alerta pra você, tá? E vamos dar uma olhada no...